Muito bom aqui no banheiro. Aí na entrada do banheiro tem assim, ó. Só parei pra pensar sobre isso, que Emanjá e Oxum seriam sereia. Tem esse gárgula aqui que eu acho muito bonito, talvez. Eu queria saber se podia entrar no Forte das Cinco Pontas, não sei como funciona. Tu sabe dizer se pode entrar? Ó, o Forte das Cinco Pontas é aquele lá, ó. Eu acho que é o museu, eu acho que é a Pecos. Então bora até o museu. Eu vou mostrar pra vocês o museu Forte das Cinco Pontas e explicar bastante coisa para vocês. Praça das Armas. Ah, tem quatro pontas e hoje não são cinco mais, né? Mas antes era Sinaleta, acho que era Sinaleta. Ah, antes era cinco pontas e hoje só tem quatro. Essa parte ali vai conhecer a história do Forte. Ah, ok. Tá tudo bem didato, português e inglês. Ah, sim. Qualquer dúvida eu vou apertar no Sinaleta. Ok, obrigado. Eu gostei desses tecidos aqui voando. Omi, tem Omi. Vamos lá? Será que pode gravar? Eita, que bonito. Ah, depois eu quero subir aí, ó. Nossa, águas de Emanjá. Ah, então isso aí tem uma explicação do porquê que de fato parece uma água, né? Pode gravar? Pode sim. Hoje é dois, três, dois. É isso. Não conheço. Não conheço. Não faço o que é. É só assim por gente linda, perfeito. Maravilhosa. Sou uma ótima pessoa pra falar sobre um museu que eu não conheço. Tá bom, tá ligado. Tá cheio isso aqui, pra ver o que eu sou incrível. Me faltam palavras pra dizer o que é nisso, mas eu não sei o que é, mas possivelmente são os pedaços que a gente... É porque a gente tá na frente do projeto legal, né? Aqui são pedaços de cerâmica, né? Acho que isso aí é azulejo português. É um prato, gente, mas tá tudo aqui em português. Entre fotografias marcas, simbos, que jogam chat, simbos, escolhemos um prato para representar o museu da cidade. O prato inglês reconstruído em fragmentos encontrados no forte da década de 70 representa a história do museu da cidade. Ah, areias, eu não sabia aqui, isso são as cidades, não os bairros, né? Uhum. Coque, Coqueral, Cordego, Corrego, Pugilho, Papo, Entrapulso, Espinheiro, Estância, Fundão, Graças, Guabiraba. Então, a terceira, na mão, a chave, eu vou botar a mão, né? Eu vou na mesma vez, a última posição. Bias de cerâmica, esse dia de cerâmica que chegava a um porto do Recife, vindo de Portugal, outro da Espanha. Contendo azeite, encontrando as explorações aqui, é lógico, no centro histórico de Recife. No caso aqui, vem o que dentro? Azeite. Azeite. Pense nesse calor e pense nas pessoas de Portugal usando essa rua. Ah, mas não era tão quente como é hoje, não. Boa. Boa, Vinícius. Quais cachinhos holandeses? No caso, são fragmentos dos cachinhos holandeses. Citações do século XIX. É, XIX, né? É, XIX. Sim, não era romano. Azulejos. E é engraçado, se eu fosse escrever azulejo, eu ia escrever azulejo, é... Ui, azulejos. É, parabéns, professor. Parabéns, professor de português. Os alunos também, né? Então, você tá me xingando, rapaz. Todo mundo erra. Alguém quebrou isso aqui. É parecido com aquele prato. Eu acho que é esse prato que tá lá na frente sendo exibido. É, deve ser... A técnica de reconstrução da qual usada os próprios fragmentos para a montagem da peça. Elementos... Aqui temos uma janela que mostra esse pátiozinho aqui. Nossa, tá um ar-condicionado tão agradável no meio desse calor. E tá tudo escrito aqui em português e tá em inglês. Eu não tô nesse momento querendo conhecer, não. Porque eu tô agoniado. Mas eu tô gravando pra vocês um pedaço. Claro que se vocês querem conhecer um pouco mais e vão vir até Recife. Pra conhecer todos aqueles lugares que vocês viram conhecendo. Pra se divertir. E tiver um tempinho. Aí vocês vêm aqui conhecer com calma. E conhecer a história. Tô mostrando pra vocês, mas assim... Gostei dessa tela. É uma tela azul. Que legal. E fica bem fantasmagórico. No caso, isso que tá em preto e branco é o que não existia, né? Porque Recife era todo esse matão aí. A gente saiu aqui nessa primeira etapa. E eu achei super bacana conhecer a história. Não só conhecer a história, porque eu não tive tanto conhecimento. Que eu não me aprofundei nas leituras. Mas só eu que moro aqui conheço um pouco da história. Sei do quanto existe de antepassado, de ancestralidade aqui. Você sente, na realidade, que você passa por um lugar onde já viveram tantas pessoas. Onde já houveram tantos movimentos. Tantas histórias. Tanta gente pra que tudo ocorresse. Pra que a vida funcionasse como é hoje. Pra gente ser livre. Pra gente... Toda conquista que a gente tem aqui na cidade. Através de pessoas que já lutaram, que já morreram por isso aqui. E é muito bacana você respirar esse lugar. Saber que você respira esse ar. E várias pessoas importantes pra história da nossa cidade, do nosso país. Que viveram aqui, né? Tanto homem elegante, de paletó gravata. Para hoje vim os maloqueiros aqui, usando o Paitaon. A Tarrento, com a cara oleosa, com o cabelo caindo, todo suado. Tá passeando por aqui. É uma desonra pra aqueles homens dos séculos antigos. Que atravessavam os mares para pegar condimentos. Para levar para os outros lugares. E tá a gente aqui, batendo papo, falando água. No caso, esse aqui é as águas de Iemanjá. Achei muito bonito isso aqui, subindo esse lugar. Aqui tem os canhões, né? Que eram pras guerras, pras coisas aqui. Tem esse gárgola aqui, que eu achei muito bonito. Talvez esse gárgola ficasse pendurado lá de fora. Imagina, ele criasse vida. Vamos lá, pessoal, da animação do Recife. Vamos lá, pessoal, cineastas de Recife. Vamos construir uma história bacana daqui, desse lugar tão maravilhoso, tão histórico da nossa cidade. Que lugar bonito. Que talvez é bonito hoje, mas antigamente de guerra, né? Era outra situação. Lembra aquela história de casa grande e sem zala, né? Aqui, desse lado, tem os canhões das guerras ali. Aqui tem aquele pátiozinho que a gente tava lá embaixo, ó. Depois eu quero subir ali pra mostrar, pra tirar umas fotinhos. Recife Nagô. Seja bem-vindo ao terreiro Obá Ogunté, sítio de Pai Adão. Então aqui tem histórias, né? A decoração com tecido de fundo fica muito bonita, né? E lê Obá Ogunté, a paz esteja aqui. Águas de Axé. Cidade sereia. O Recife é uma cidade que vive em contato permanente com as águas do mar e águas dos rios e o Capibaribe em destaque. E assim a história de Imanjá para o mar e de Oxum para os rios fazem conviver os personagens de Nagô nessa cidade chamada por Gilberto Freire de Cidade Sereia. Imanjá e Oxum são lembrados nos Itãs, nas histórias faladas, como sereias que moram nas águas. E sempre lembrados pelos pescadores, pelas comunidades terreiras, que afirmam que o nascimento do mundo e dos homens chegam das águas. Por isso Imanjá e Oxum são figuras maternais. Eu parei pra pensar sobre isso, que Imanjá e Oxum seriam sereias. Mulheres. Eu nunca me toquei. Nunca me toquei nisso. Tanto porque aqui, aqui por exemplo, a gente tá vendo uma sereia. Mas quando eu vejo falar sobre Imanjá, eu vejo uma mulher de vestido azul em pé sobre as águas. Olha meu nariz escorrendo. Meu nariz todo sujo. Porque aqui eu comecei a entrar em contato com o ar-condicionado. Eu veio pra aqui pra fora. Pelo amor de Deus, aqui era a saída. Eu preciso ir no banheiro secar o meu nariz, o jeite. Acho que deve ter banheiro. Mas deve ser lá embaixo. Muito bom aqui no banheiro. Aí na entrada do banheiro tem assim, ó. O soldado aqui e das mulheres aqui. Uma bailarina. Engraçado. Que calor agora. Vou aqui. Minha mão. E agora o ar-condicionado tá me dando o que? Catarro. Vamos lá. Um momento. Intimidade. Ninguém viu. Verde. E aí eu vou lavar o rosto. Porque meu rosto vai ser de espinha. Eu acho que a referência da bailarina e do soldado, deve ser o soldado de chumbo. Quebra-nozes. É, o quebra-nozes. Que aí é o soldadinho e a bailarina. Inclusive, talvez esse ano, eu vou construir uma peça teatro sobre o quebra-nozes. Que na realidade eu tô falando aqui, talvez, é porque foi sondado a possibilidade de fazer essa peça e eu achei uma história bacana e dá pra fazer uma adaptação da forma como eu imagino junto com algo que dê pra... Porque vai ser infantil, uma peça infantil. Com algo. Aí rolou o desodorante. Vitor já veio da casa dele com o desodorante. E eu já vou aproveitar esse desodorante de Vitor. Eu vou me despir. Pela terceiro dia consecutivo usando essa camisa e essa calça. Como é? Aí eu vou pegar o papel. Vou pegar um sabão. Eu vou passar aqui, tomando banho no museu. Banho de gato. Passo aqui também. Os soldados daqui devem dizer, meu Deus, ele é porco. Na realidade os soldados daqui nem tomavam banho. Será que era tão quente quanto? Só tinha um símbolo. O quê? Símbolo. Por quê? Porque era do principal do estrépico. E é? É. Então é cultura, mas eu não sabia. Porque tá no livro Casa Grande Sem Zola. Ah, tu leu, foi? Tu é cultura, rapaz. Casa Grande Sem Zola. Gilberto Freire. Aí eu vou ler esse livro. Na realidade eu acho que eu vou gravar lá no Casa Grande Sem Zola. O do Gilberto Freire, né? É. Pode guardar o seu dove-fresh. Gostou disso aqui. Gostei. O cheiro agradável. Look. Quer levar não uns coordenados desse aí? Um quê? Uns desses aí, para precisar. Não, não. Já passei. Já passei. Em metade da manhã. Inclusive acabou. Metade da manhã. Vai aqui, né? Já em frente pisar. Acho que a manhã nunca se sabe. Se precisa, tá aqui. Bom, e agora? Tô aqui com o cabelo limpo. Com o rosto lavado. Com o nariz desobstruído. Ó. Acho que eu tô respirando melhor agora. Pronto. E agora pronto para postar esse vídeo para vocês e mostrar o que tem mais de cultura aqui em Recife. E foi um vídeo bem não intencionado de gravar. Eu vim gravando as ruas da rua direita, rua esquerda, rua da calçada, rua do não sei o quê. E acabei chegando até o museu e que foi uma grata surpresa porque eu não tinha conhecido esse museu e tem muito mais histórias que dá para contar para vocês sobre a história daqui do Museu do Recife. Obrigado. Obrigado.